já pensou em plantar e poder colher a sua fruta preferida fresquinha diretamente do pé livre de veneno se você deseja cultivar a sua fruta preferida em casa você veio ao vídeo certo seja bem vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal eu me chamo Jessica e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a nossa série aonde eu ensino você a cultivar frutíferas em pequenos espaços no episódio anterior eu falei sobre a importância de você ter uma muda de qualidade da propagação que você pode fazer em casa ou até mesmo adquirir a muda fora e as características que essa muda deve ter para que você tenha sucesso no seu cultivo no vídeo de hoje eu vou ensinar você a plantar essa muda independentemente se você fez ela em casa ou se você adquiriu de algum viveiro para fazer essa demonstração para vocês eu selecionei uma muda uma amiga minha pediu para que que eu plantasse no vaso como vocês estão vendo reparem essa muda gente o que vocês estão vendo de errado nela deixe aí nos comentários e se sua resposta foi que as folhas estão amareladas parabéns você acertou a a jessica mas por que que as folhas dela estão amareladas porque pessoal essa muda fui eu mesma que propaguei tá não foi adquirida fora porém é quando eu fiz a propagação dela foi exatamente dez meses atrás então quando eu fiz esse processo de propagação é ela iniciou o processo de enraizamento aqui na sacolinha chegou um período e que ela tinha uma boa quantidade de raízes e deveria ser feito plantio só que essa minha amiga ela acabou ficando com um problema de saúde e não teve condições de pegar essa muda para fazer o plantio e nem eu também ela não teve como vir aqui né trazer o vaso conforme é a gente tinha combinado e acabou que essa muda passou do ponto a gente de fazer o plantio olha só as raízes ó vou tentar aproximar aqui para vocês visualizarem bem tá vendo como é que tá as raízes fora aqui da sacolinha essa situação aqui aconteceu porque passou do período de fazer o plantio então a recomendação é que você não deixe passar desse período de fazer o plantio quando aconteceu né é dessas raízes saírem para fora da sacolinha elas se aderiram ao solo onde essa essa sacolinha tava colocada então ela se aderiu ali ao solo e na hora que eu fui retirar acaba que danificou algumas raízes não adianta danificou raiz a copa ela vai sentir como vocês estão visualizando aqui ó tentando tá vendo a copa ela sentiu por isso tem uma presença de algumas folhas amareladas que provavelmente vão cair mas a planta ainda ela tem condições de se recuperar porém não é um recomendado né essa muda ela deveria ser descartada mas eu conversei com ela mostrei a situação falei expliquei que tinha passado do período de plantio ela falou que não importava que eu poderia fazer o plantio assim mesmo porque até porque essa é a última muda é que eu tinha aqui para fazer doação para ela não tinha condições de doar outra muda então ela ela aceitou ela ela quis né preferiu que eu fizesse o plantio dessa ao invés de eu produzir uma nova muda até que enraizasse novamente para fazer o plantio aí eu vou aproveitar a situação que ela quer que eu faça o plantio dessa muda aqui e aproveitar também o vaso que ela trouxe vou até mostrar aqui para vocês vocês olha pessoal reparem que no vaso tem uns furinhos no fundo ó esses furos são fundamentais para que aconteça o processo de drenagem da água ó então é importante você certificar aí na sua casa se os os vasos aí tem esses furos se não tiver você tem que fazer eu vou estar aproveitando esse material então esse vaso que ela trouxe vou estar aproveitando essa mudinha aqui que ela quer que aproveita e aqui do lado eu vou mostrar para vocês outros materiais que eu vou utilizar aqui temos substrato composto matéria orgânica mineralizada nesse outro ambiente eu tenho terra aqui eu tenho areia e vou utilizar aqui também brita nossa Jéssica para que você vai usar brita até meio molhada gente choveu aqui tá é por isso que minhas coisas estão todas dentro do saco e ainda bem que eu tinha me prevenido juntado todo o material e colocado em sacos e essa brita aqui eu vou utilizar porque aqui porque quando eu coloco essa mistura aqui de areia terra e composto dentro do vaso essa mistura ela pode vazar pelos buracos então uma forma de prevenir que essa mistura vaze e faça lambança em nossa casa é utilizando essas britas agora eu vou estar fazendo uma demonstração para vocês aqui e filmando para que vocês vocês possam ver tudo conforme vocês estão visualizando aqui no vaso eu vou adicionar agora a camada de brita a Jéssica precisa ser necessariamente a brita não não precisa ser necessariamente a brita inclusive eu tô utilizando a brita porque é um material que eu tenho disponível aqui mas se você quiser você pode estar utilizando o cascalho tem gente que usa caco de telha caco de lajota sabe quebra lajota e faz aqueles caquinhos utiliza no fundo vários materiais podem ser utilizados para ser feita essa função aqui é mais para reter a sujeira aqui no fundo não deixando passar é principalmente quem cultiva né pretende cultivar essa frutífera na varanda onde tem presença de cerâmica não quer que suja então isso você colocar essa camada aqui no fundo é muito importante adicionou a camada aqui agora nessas sacolas aqui eu tenho a seguinte proporção eu medi aqui duas partes de composto utilizei essa vasilha aqui ó mesma da brita para medir duas partes então utilizei duas vasilhas dessa para de composto duas uma vasilha dessa é de terra e uma vasilha dessa de areia agora vamos misturar tudo isso aqui vai ser até difícil né nossa dentro de sacola chão tá todo molhado eu vou dar um jeito de despejar tudo acho e misturar no chão agora que os materiais estão misturados eu vou colocá-los no vaso com o auxílio desse dessa vasilha eu vou tá levando a mistura até o vaso lembrando gente esse composto que eu fiz foi aqui em casa porém você pode estar comprando em uma loja agropecuária caso você não tem como produzir seu próprio composto em casa ou não tem outro tipo de substrato você pode estar adquirindo lojas agropecuárias conforme vocês estão visualizando eu acabei de encher o balde com a mistura e agora eu vou fazer com vocês o plantio da muda conforme vocês visualizaram conforme vocês visualizaram as raízes dessa muda já estão um pouco danificadas então é importante a gente tomar todo cuidado aqui possível para não danificar mais raízes cada vez que eu danifico uma raiz a copa que a parte de cima vai sentir então vamos tirar aqui cuidadosamente olha só gente eu tomei todo cuidado para remover a sacolinha aqui ó não aparentemente não teve mais raízes danificadas aqui agora vamos fazer uma abertura aqui no centralizado no vaso agora vamos adicionar essa muda aqui ao centro do vaso uma observação aqui importante é que essa região onde vocês estão visualizando ela tem que ficar rente ao solo aqui ela não pode por exemplo encher até que assim de solo não é recomendado é importante que fique aqui na altura do coleto onde quando você iniciou o processo de enraizamento foi nessa região aqui então é importante que você coloque terra só até aqui pessoal nada de colocar terra até aqui em cima não é recomendado agora vamos cobrir de terra essa muda conforme vocês estão visualizando eu estou terminando de cobrir aqui ó colocando a terra que estava ao redor do vaso lembrando ó respeitando aqui ó onde que está o coleto ó tá vendo e aí e aí a jéssica mas já acabou não pessoal acabou não calma aí agora vamos falar umas considerações aqui é jéssica eu posso utilizar esteco bovino para fazer no lugar do composto pode pode sim utilizar o esteco bovino desde que você saiba a procedência do mesmo porque pessoal o esterco bovino é ele dependendo da procedência dele ele pode vir com adição de algumas substâncias como por exemplo herbicidas é as pessoas que cultivam que criam né o gado elas fazem um controle de plantas espontâneas utilizando herbicidas e esses herbicidas eles podem vir adicionados a esses estercos e é o que acontece quando você utilizar esse esterco vamos supor que você utiliza um esterco com herbicida na sua plantinha esse herbicida ele pode ocasionar uma fitotoxidez na sua planta ocasionando até a morte dela além de que o esterco também ele pode vir com a presença de alguns patógenos de algumas sementes de plantas daninhas pode vir com presença também de pragas né de ovo ovo de pragas então é importante você atentar-se a qualidade desse esterco saber a procedência o ideal é sempre você buscar trabalhar com material tratado né um exemplo é esses que você compra na casa agropecuária ou você fazer uma compostagem que a elevação de temperatura na compostagem acaba matando os patógenos as sementes de plantas daninhas plantas daninhas é a mesma coisa de mato tá pessoal esses matinhos que fica crescendo enchendo o saco desculpa o terminologia que eu te dizer aqui ah eu esqueci de mencionar com vocês antes de irrigar aqui a plantinha vamos apertar um pouco aqui para que o solo ele possa aderir-se bem as raízes da planta esse apertão aqui é para tirar os boções de ar que podem ter formado então apertadinha agora vamos irrigar tá até ligada aqui gente a mangueira após eu terminar de irrigar ó ficou desse jeito aqui como vocês estão visualizando é a hora de adicionar uma camada de cobertura morta ah Jéssica mas para que que serve essa cobertura morta para proteger o solo das variações drásticas de temperatura ajudar na retenção de água inclusive essa cobertura morta também evita é crescimento né de plantas espontâneas conhecido como mato e no episódio de hoje é isso que eu tinha para passar para vocês eu espero que tenham gostado não esqueçam de deixar o like e inscrever-se em nosso canal um grande abraço e aguardo vocês nos próximos vídeos tchau tchau tchau